Olá! Hoje eu tô aqui no Roblox com o Arthur. Fala hoje. E aí, galera? E a gente vai jogar Roblox Uno. Arthur, eu tava tentando... Nossa, eu tô muito analfabeta. Eu tava tentando separar uns desafios pra gente fazer, mas não tem como fazer, eu acho. Sim, sim. Tipo aquele lá do set, tem que ficar quieto no set, mas aí a gente teria que dar a partida inteira, pode ser? Então, ó, quando tiver com o set, a carta é sete. Enquanto o set estiver ali em cima, não pode falar nada, tem que ficar quieto. Se falar, perde. Tá. Escolhe uma cor, fala uma cor. Vermelho. Não, muito forte, fala roxo. Azul? Não, fala roxo. Não quero falar roxo. Fale roxo. Rosto. Boa escolha, Arthur. Tá, criei uma coisa desse, você coloca aí, entra em uma e entra na minha. Posso começar? Pode. Ok, início a partida. Nossa, tá do meu lá, devia tá de frente, que aflição. Você só tem uma vitória também. Nossa, já comecei comprando, que vida de bosta. Nossa, ainda vou continuar comprando, aqui. Você não me fez comprar quatro não, né? Eu espero que não tenha sido isso, eu espero que tenha sido alucinação minha. Eu acabei de falar, fiz. Joga a sua vez, seu bocó, vai perder a vez, ó. Vou te bloquear também. Vou jogar um seis. Também vou te bloquear. E desgramado. Não tô gostando dessa partida, volta tudo. Amei essa partida. Não, tô odiando. Deixa aparecer um set aí pra você ver se eu não ficar com a sua vida. Ah, achei que era um set. Eu tava quieto. Ah, eu perdi, cara! Já? Mais fácil, impossível. Odiei, vai de novo, criei outra. Agora eu ganho, quero ver. Duvido. Calma, calma, calma. Nossa, que cartas horríveis, como que muda? Para, meu! Já me faz comprar, já? É assim? É. Nossa, ninguém jogou um set até agora. Milagre. Sabe que eu queria ferrar com a vida de um homem? Meu, dá pra parar? Você já tá só com quatro cartas? Para de me fazer comprar, cara! Vai acabar com as cartas do negócio. Eu amo isso. Nossa, que ódio. Não sei não, eu não vou tanta carta pra comprar. Vai, filho, vai acabar o tempo. Hã? Vai acabar o tempo. Presta atenção com o que eu falo pra você. Vai comprar duas também. E vai comprar quatro. Vai achando que vai ganhar. Vai achando. Eu vou. Então vai. Eu vou. Não tá indo. Eu fui. Até agora ninguém jogou um set, não sei, tá estranhando. Eu também tô. Dá um pouco de medo quando não vem nem um set. Não é. Ai, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu só tô com carta... Opa! Troca. Eu só tô com carta diferente. Você tá ferrada na minha mão, menino. Não, Arthur! Mesmo? Vai se lascar, te odeio. Ah, eu também te amo. Ah, tinha vindo um set, mas durou pouco. Quê? Veio um set, mas durou pouco. É. Eu acho que eu tô ouvindo voz de alguém te chamando. Não, não é chamando, não. É chorando mesmo. Tá, tá. Ai, eu sabia. Eu jogo rápido, filho. Eu sempre vejo vocês. Eu tô com cinco cartas. Você tá com sete. Eu acho que é a primeira vez que isso acontece. Agora eu tô com seis. Tá com oito. Que... Ai, que... Olha, olha. É melhor eu segurar minha boca. Ai, meu Deus. Eu não sei o que eu faço. Eu vou jogar isso. Vai. Por que que eu joguei aquilo? Também não sei. Não posso jogar nada. Que graça tem. Nossa, eu tô com onze cartas, cara. Vai, filho. Oi, meu filha. Ai, por que que você colocou nessa cor? Tanta cor pra você escolher. Nossa. A jogada de trilhões. Para, meu. Você não vai voltar pra aquela cor ruim, não, né? Não. Eu acho. Já pode falar. Fala o quê? Ué, tava no set. Tá, ué? Ô, palhaço. Não presta atenção, meu. Como você tem que parar, gente? Ganhei. Ah, 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 ah. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se vocês gostaram. Coloca aqui nos comentários o próximo jogo que vocês querem que a gente jogue. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal. Dá tchau, Arthur. Tchau, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.